Fala minha gente, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo mais um vídeo aí no canal JPC Tão Social, né? Depois de muitos e muitos dias sem gravar vídeo de ação social, né pessoal? A gente vai gravar um vídeo aqui hoje, né? Pra falar de ação social. Viu minha gente? Como vocês sabem aí, o canal tá num ritmo mais fraco, né? Mais leve sobre ação sociais. Mas é porque eu tô trabalhando direto, né? Tempo integral. E também porque o fluxo de visualização, né? O ritmo de visualização, de doações, de ajuda, né? E também de famílias, né? E necessidade, porque a gente não pode estar gravando já o ritmo do canal. Tá tão lento, tão pouco, tão devagar. E a gente fica botando vídeos atrás de vídeo e não tá chegando nas doações, né? Como vocês viram aí, a gente teve uma demora aí, né? Um atraso. Um ritmo mais devagarzinho. No finalzinho da casa do seu expedito e da dona Roberta, né pessoal? E a gente teve dificuldades aí pra acabar. Finalizar a casinha deles, né? Mas graças a Deus e a todos vocês a gente conseguiu. A gente finalizou, né? Entregou. E eles já estão na casinha deles, graças a Deus. Daqui um dia a gente vai fazer um vidinho lá, né? Só pra tomar o café e bater papo com o seu expedito e da dona Roberta. E vocês matarem a saudade deles aí, né? Se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Hoje o vídeo é sobre... É... Sextas básicas, viu minha gente? Como eu prometi pra todos vocês aí, eu disse que quando a gente acabasse a casa ser expedito, a gente ia... Né? Fazer uma campanha pra alimentação, pra sexta básica, né? Eu demorei um pouco pra fazer porque eu tava analisando o canal. Né? Como vocês sabem, eu não tô botando só vídeo de ação social. Tô botando vídeo também de... Do meu dia a dia, né? Do meu trabalho. De construção. Né? Na chacra. É... Mostrando as coisas aqui do nosso sertão. Alguma coisa, né? Interessante que eu vejo pra vocês. Tipo, eu botei o vídeo dos aviões aí que... Teve o evento na cidade. E postei também das esquadrilhas da fumaça. Né? Postei vídeo das enchentes também. Né? Porque a gente tá no período de chuva aqui de inverno. Né? E eu tenho que ficar sortindo o canal pro canal não travar. Pro canal não parar. Então, tem que botar um vidinho aqui acolá pro canal não perder o ritmo assim de... O YouTube parar de notificar os vídeos da gente. Parar de... De... De divulgar pra travar o canal, né? Então, a gente vai botando um vídeo e outro aqui acolá pra gente, né? Seguir o ritmo do canal. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu coloco. Compartilhe pra ajudar, né? Vai ser bom pro canal, vai ser bom pra plataforma, vai ser bom pro YouTube. Né? O canal tá vendo que a gente tá colocando vídeo aqui acolá pra não perder o foco, não perder o ritmo, né? Apesar de não ter visualizações, não ter compartilhamento como vídeo de ação social, né? Porque o nicho do canal é ação social. Quando você põe outro vídeo, cai pela metade das visualizações, né? Mas, espero aí que vá dando certo, né? Só de ação social não tá rendendo, não tá dando visualização. Do canal eu não tô tirando ganho nenhum, né, pessoal? Aí tá com mais de cinco meses que eu não recebo um pagamento. Então, não tá dando ganho porque as visualizações são muito poucas, né? Os compartilhamentos, o ritmo de vídeos. Mas, né, espero Deus aí que tudo isso aí mude. E a gente possa voltar a um ritmo legal aí. Não só para o canal e nem pra mim receber. Pra ação social. Porque quando a gente tem ritmo, tem visualização, tem doações e tem ajuda pras famílias que precisam. Porque não tem nada mais ruim do que você botar três, quatro vídeos de uma família que necessita realmente, que precisa, né? E a gente não chega a doações, a gente não consegue atingir, não consegue chegar naquilo que eles esperam, né? Então, é frustrante pro canal, né? Pras famílias e principalmente pro canal que a gente fica impossibilitado de conseguir as coisas, né? E vocês que ajudam com um pouquinho aí, que é ver as famílias ser ajudadas. Então, eu agradeço demais a todos vocês aí que estão no canal, que estão nos acompanhando. Dentro do começo, os novatos que chegaram aí também, os que estão chegando, os que vão chegar se Deus quiser. E a gente só tem a agradecer demais, viu, pessoal? Então, vamos aí na pegada da cesta básica agora, viu? A cesta básica, o básico, como a gente chama aqui, né? Em Serra Talhada, no nosso sertão, viu, pessoal? O básico, uma cesta básica aí, tá em volta de 140, 150 reais. O básico. É feijão, arroz, macarrão, farinha, farinha de milho, açúcar, café, né? Só o grosseiro, como a gente chama aqui, né? Então, a gente quer fazer uma base aí de umas 5 a 6 ou 7 cestas básicas, que Deus ajuda a gente aí, toca no coração do pessoal, que a gente possa arrecadar. Uma cesta básica de 140, 150 reais para a gente poder ajudar a nossa família. O que apesar da época estar aqui no inverno, que a gente chama, né? Que não é a estação do ano do inverno, mas é a época que tem o inverno aqui no nosso sertão. Então, é a época de plantio, época de produção do pessoal plantar. Então, muita gente deixa trabalhar uma diarinha ou duas que tinha por semana ou trabalhar 4, 5, 6 dias por mês para ir cuidar da rocinha para tentar tirar um leguminho para dentro de casa, tirar um milho, tirar um feijão, né? Um arroz, tem gente que planta também ainda, para poder tirar depois da colheita e ter para comer o resto do ano. E, então, eles desligam do alugado, né? Do aluguel, como chama, do pessoal que trabalha, quem trabalha de área ou trabalha em peleita aqui, chama-se de trabalho no alugado. Então, eles se desligam desse alugado, né? E vão cuidar da rocinha deles, da casa deles. Então, é um momento que é de fartura, é de riqueza, porque está chovendo no sertão e tem muita fartura, mas é um momento que eles estão mais precisando, porque eles não estão tirando renda nenhuma para fazer uma feirinha para dentro de casa. Então, é um momento que eles estão precisando de um apoio, de uma ajuda, de uma alimentação legal, para poder esse cuidado dele, para daqui a três, quatro meses, eles terem o retorno de legumes para comer o resto do ano, certo de feito, né? Então, estamos aí nessa pegada, principalmente, já fui analisando, né? Quanto mais tempo que o canal vai passando, a gente vai fazendo uma análise, vai ficando mais analisando, vai vendo mais foco, vai vendo mais o que possibilita e o que necessita, e a gente vai criando uma cabeça mais voltada, as necessidades mais urgentes, né? E as épocas também que estão prestando. Então, conto com todos vocês aí. Campanha da Sexta Básica, viu, pessoal? É mutirão de Sexta Básica. Quem puder ajudar, ajuda com qualquer coisa aí. Não vou estipular valor, viu? Não importa o valor, você ajuda com o que puder, com o que quiser, e vai ajudar bastante, tenho certeza, porque tem muita gente prestando de alimentação aqui, muita gente com famílias que não podem trabalhar, que tem parentes ou alguém dentro de casa deficiente, doente, né? E com crianças, né? Então, peço muita ajuda de todos vocês aí. Compartilhe bastante o vídeo, para chegar gente aí, para várias pessoas verem também o vídeo, né? Quem já é do canal e quem não é, e quem vai novatos também, para chegar e dar uma forcinha para a gente aí, tanto de doação, como de visualização e compartilhamento. Então, agradeço a todos vocês aí. Espero que vocês nos ajudem aí nesse ritmo moderado de vídeos, e de ação social também, mas a gente vai em busca agora de famílias, de ação social, se Deus quiser, para a gente aí focar nas famílias. Construção, a gente vai parar um pouco, porque a gente não está conseguindo, viu, pessoal? É um ritmo muito exigente, material, é muito caro para a construção civil. Então, construção de casa mesmo, grande, a gente não vai pegar por enquanto, viu? A gente vai ficar nessa pegada aí de alimentação, de alguma reforminha, em alguma coisa que aparecer de ajudinha básica, se Deus quiser, né? Dependendo da necessidade aí também, e do visualização e das doações também, vamos nesse foco aí, nessa pegada, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Conto com todos vocês, que Deus abençoe todos nós, todos vocês aí que nos acompanham, que nos assistem, que compartilham, que veem os nossos vídeos. Obrigadão aí, que Deus abençoe você e a família de vocês, e até o próximo vídeo, com mais novidades, se Deus quiser, da nossa campanha Seixa Básica, campanha de alimentação. Beleza?